Salve galera beleza Thiago aqui trazendo mais vídeos pro canal E esse vídeo galera eu estou trazendo O Scar Wars galera Segunda vez que eu trago no canal o Scar Wars Então é isso Deixa o like galera e aquela série galera De A série que eu estou fazendo De divulgando canais Fiquem de olho que você Será divulgado Então vai deixando o like naquela série Que o bagulho está ficando doido Já estamos Na hashtag 5 Nossa peguei só Uma flecha ruim Nasci muito ruim Nesse Scar Wars aqui galera Boa 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 Tu full? Não full não Tá bom Agora deixa eu ver o que tem de espada Aqui não tem nada mano Vamos ver se tem espada boa lá pra frente né galera Ó estou vendo Tem um play aqui do lado galera Tomara que Nossa vai falar que não tem espada Caraca galera Que droga mano Esse vai ser o jeito Galera Esse vai ser o jeito É Calma aí Boa Boa Espada de madeira Ué Tem que ser espada de madeira Que se não Olha lá galera Ele está arrumando bloco Que bug mano Caiu ele Não Galera Galera Eu com espada de madeira Vou matar ele Mas não sei qual espada que ele está Mas de armadura Ele está fraco Ih Está de iron Não dá pra matar ele ainda Vamos pegar a espada dele galera Não Caiu Que droga galera Vamos ver aqui Nossa Deixa eu ver se eu estou com Não Não estou com isso galera Não estou Nossa Só falta só o peitoral Beleza galera Matamos um já Mano Eu quero encontrar pelo menos Uma espada de iron 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 Ai Tem nada mano Olha lá O cara não quis pegar Porque ele não queria Tinha uma bota ali de 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 dima galera Ele não pegou Opa Tem um play ali Opa Essa ilha aqui galera Tomara que tenha uma espada Galera E galera Só falta O peitoral Para nós ficar Ful 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 Boa Até que enfim E ainda vem coisa boa Que é o A flecha galera Que dá para derrubar Talvez vou derrubar ele daqui Não 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 tem como não Olha lá Outro player Galera Estou vendo dois players já Estou com um pouco de fone E galera Se vocês gostam Vídeos de skyroids De minecraft assim Deixem nos comentários Que eu vou fazer Ai Que droga Quase morri É Pra Nossa Mano Só quero um Contra o filete Pra mim né Galera Estou vendo um player Droga galera O cara está fazendo ponte Galera Quase caí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Boa Derrubamos Dois Dois players Já galera Boa Full galera Full Vamos ver o que tem aqui Agora Só quero uma espada De Nossa galera Opa Boa Derrubamos galera Derrubamos Falta um player ainda Ah Tem um player ali Galera Estou vendo Derrubamos Dois galera Vamos ver aqui Agora Eu vou fazer ponte Ele Galera Eu acho que o jeito É nós ir lá Não sei galera Se eu tacar flecha Ele vai saber Que eu estou com ar Porque ele não vai Querer fazer ponte Então galera Vamos ver aqui Opa Tá vindo Tá vindo ele Errei galera Bora Boa Boa Derrubamos galera Será que nós ganhamos Ganhamos galera Nossa galera Mitamos Mitamos Só faltava só uma espada De De Diamante Para nós ficar Muito 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 Full mesmo E esse foi o vídeo Galera Se vocês gostaram Deixa que Nossa É o Beto Não é É o Beto Eu acho que é o Beto Não sei Galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Esse foi o vídeo E se liga no mais tarde Que vai ter um Divulgando canais E seu canal vai ser inscrito Tá bom E é isso galera Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E é isso Mitamos Valeu Falou Tchau